Mais um vídeo de tops. Neste já é um vídeo de tops já a pensar em 2017. É o top 5 de autores que eu quero ler em 2017. Bem, na verdade se um que pusesse realmente a ver, seriam muito mais do que apenas 5. Mas estes 5 são autores relativamente novos para mim e dos quais eu quero mesmo muito ler. Primeiro, neste caso, a primeira é a Donna Tartt. Eu ainda não li nenhum livro dela. Este é o único livro que eu tenho, que é o The Goldfinch. Ela tem mais 2 livros. Corrijam-me se eu estiver errada, se forem mais. Ela só escreve livros praticamente 10 anos e este foi o último que ela escreveu. O livro é gigante. Eu disse que eu queria ler em janeiro, mas eu já estou a programar tanta coisa para ler em janeiro que não sei se vai ser possível. Mas, de qualquer maneira, é uma autora que eu quero começar a ler durante o ano de 2017. Outro autor, neste caso um clássico, é o Steinbeck. Como exemplo, trouxe As Vinhas da Ira, em inglês. Mas eu tenho mais livros dele. Até tenho um livro com as novelas, as obras que ele tem mais pequenas. Uma antologia com essas obras. É um autor que eu tenho muita curiosidade. Já me disseram muito bem dele. Já me disseram para ler A Perla imensas vezes. Eu já comecei a ler duas vezes e ainda não acabei. Não sei porquê ele é tão pequenino. Não sei porquê. Mas agora já tenho uma versão em inglês. Portanto, talvez o problema se fosse um português. Ou talvez o problema seja meu. 2017, Steinbeck estará à minha espera. Depois, outro autor que eu quero bastante ler. É o Charles Dickens. Este também é só um exemplo. Neste caso, o livro que eu tirei foi A Tale of Two Cities. Em dezembro, eu vou ler um livro dele. Um conto de Natal. Mas, para o caso não acontecer, ele já estará à minha espera. Em 2017. Eu tenho alguns livros dele maiores. Alguns dos mesmos livros. E o que eu gostava de ler. Não sei por qual vou começar. Depois, na altura, logo vejo. Outra autora que eu já tenho vindo a falar é a Shirley Jackson. E neste caso, eu trouxe os dois livros que me faltam ler e que eu já tenho. Que é o We Have Always Live in the Castle e The Haunting of Hill House. E estou... E provavelmente irei à procura de outros livros de contos. Mas, primeiro, vou obrigar-me a ler estes dois. Antes de comprar mais algum. Eu gostei imenso dos contos que li dela. Já ouvi imensa coisa de vários autores sobre algo. Também muito boas. E por isso mesmo. Shirley Jackson. Em 2017. E por último, uma autora que eu ainda não tinha falado. Aqui. Flannery O'Connor. Complete Stories. Este realmente só tem este livro. É um livro de... Contos ou short stories. Flannery O'Connor é uma autora americana que escreve contos sobre a América Profunda. Eu já li dois ou três contos dela em formato digital. E gostei imenso. E depois achei que... Não, eu quero ter mesmo isto na minha estante. E encontrei esta versão com as histórias todas. Ou pelo menos quase todas. E queria lê-lo este ano. Mas... Meti-me em tanta maratona. Que certos livros acabaram por ficar para trás. E este foi um deles. Com muita pena minha. Para isso em 2017. Não me escapa. E preferência logo nos primeiros meses. Mesmo que eu não... Mesmo que eu não o leia todo logo. Porque como... Como é de contos dá para ir acompanhando. É um livro que eu quero mesmo muito ler. E vocês? Também têm autores que não querem deixar de ler em 2017? Ou aqueles autores em que vocês... Em 2017 eu era em que realmente os vou começar a ler? Comandem esses autores nos comentários. E... Até ao próximo vídeo.